O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí, voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei, quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Foi isso que nós fizemos, triplicando em seis anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de drogas de brancos, maiores de 30 anos, com curso superior. Triplicamos com pretos e pardos, sem instrução e jovens. Todos sabemos que, de 71 para cá, se fosse feito um ranking, quem ganhou a guerra às drogas, certamente não foram as autoridades públicas. Infelizmente, os narcotraficantes, eles conseguiram um poderio muito grande. Infelizmente, os narcotraficantes, eles conseguiram um poderio muito grande. Infelizmente, os narcotraficantes, eles conseguiram um poderio muito grande.